E aí pessoal, boa tarde pra todo mundo, que aqui agora tá tarde, estamos aqui em Palmeiras de Goiás e finalmente encontrei aqui outra cachoeira na região da Ponte Nova realmente aqui é um lugar muito bonito, tô meio cansado, tô gripado hoje peço todo mundo aí, não se esqueça de se inscrever no canal aí, e dá um joinha aí, puxa o joinha aí e ativa o sininho aí pra receber notificação dos filmes novos aí, novos, nas nossas filmagens pode tá meio ruim, gripado e o trem aqui hoje foi meio feio aqui mas vou mostrar pra vocês aqui a cachoeira, como é que ela é essa aqui é onde eu tô, são quatro quedas em sequência vou dar uma melhorada aqui tem essa queda aqui, eu não vou descer lá embaixo o preparo físico aqui hoje não tá legal não eu fui na outra cachoeira, na volta, ela deu uma uma passada mal, passei bem, bem mal ali é uma passada difícil, se ainda passar mal, fica pior como a gente pode ver, é uma queda muito alta muito bonito o local aí é que agora eu vou subir aqui e mostrar a outra queda essa queda aqui, essa aqui eu tomei um banho em golinha muito bonito o local bom pra banhar aqui essa parte aqui, ó comecinho aqui, rasoinho mas lá, ó olha que a água tá caindo deve ter uns dois metros de fundura muito fundo eu tenho um e 72 a mim cobro mais pra frente eu vou voltar aqui com o drone vou preparar o físico melhor pra mostrar ela toda até lá embaixo, ó onde eu não fui hoje eu não fui, mas na próxima vez eu vou muito bonito o local agora eu vou subir tentar subir e não cair pra mostrar a outra queda que também é muito bonito aqui foi onde eu tomei um banho deu uma refrescada só lá que é fundo lá é fundo dá mais de dois metros de fundura vamo embora subir tomei tremendo porque trem aqui hoje foi sim tenta subir por aqui vamo subir pra mostrar a outra queda aqui a outra queda também muito bonito mas mais pra frente eu vou voltar aqui o que Deus quiser aqui eu não banhei não não sei como é que é se aqui é fundo não mas parece ser bom pra tomar banho também vamos subir já vou embora já pegar a estrada de novo veio o amigo meu o Jaime soldado que foi bombeiro vamo de moto cada um com a moto estrada ruim difícil chegar tem que andar muito e agora to caçando lugar aqui pra me descer pra me subir na outra parte acho que por aqui dá olha o Jaime olha o Jaime por aí que mesmo não tenho amigo tem aqui é tempo hein rapaz foi por aqui vem um tempo habilidade toda não pega a câmera aqui tá filmando tá tem que pegar você caindo engraçado é caindo olha o caindo o que é mais rápido que eu vai conseguir rapaz tem que explicar porque eu passei mal na outra caçuleira nem quietinha subi vou por aí vou por aqui é por aqui é por aqui aí acabou chegou a semana vai subir ali e pegar a moto vou ficar devendo a parte de baixo da caçuleira pra mostrar mas vou voltar aqui se quiser e descer até lá embaixo e me encontrar o drone